Fala rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu tô fazendo live todos os dias no Facebook Aqui na descrição tem o link do Facebook da minha página, vai pra lá, porque ó, tem muito gift card que tá rolando lá Eu tô dando gift card toda live, então não esquece, vai ter gift card hoje de novo, às 20 horas, 8 horas da noite Teremos lá, podemos fazer uns campeonatos de Clash Royale, jogar um Brawl Stars, quem sabe Então faz o seguinte, já cola lá, clica aí ó, no botão da descrição e vai pra lá, pra não perder mais nenhuma live e nem os gift cards Bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já estamos de volta com o nosso Clash Royale E hoje nós vamos deixar a arena do Clash Royale uma loucura, mano Eu quero fazer uma doideira e pra isso eu vou testar um deck que eu vi no torneio que eu fiz lá no Facebook Se você não me segue no Facebook ainda, todas as lives do canal Bruna Clash são agora lá no Facebook Inclusive eu tô distribuindo gift cards lá todos os dias, se você quer gift card tem que ir pra lá, o link tá aqui na descrição, rapaziada Bom, é o seguinte, eu vi num dos torneios lá um deck do Tico, o Tico que é conhecido aí como pro player top demais Jogou muito e ficou, se não me engano, em segundo colocado no torneio E ele tava usando esse deck aqui de Golem, né? Golem eu gosto bastante, né? Bom, então é um deck de Golem com clone com duas bruxas, mano Eu quero ver como vai rolar isso daí tudo E eu quero mostrar pra vocês, pra que vocês possam também testar isso daí na prática Partiu, vamos ver então, vamos abrir esses baúzinhos aqui antes Esse baú é gigante também, temos ali, será que vai vir alguma coisa boa? É, veio o electrocutador, está bom Beleza, muito bom, vamos lá então, partiu Agora vamos testar na prática como vai ser esse deck Vamos lá então, partiu, partida aí, vamos lá contra o Shunky, Shunky, acho que é Shunky Acho que é isso, vamos ver como vai ser esse Shunky aí Vamos lá então, vamos partir aqui Começar aqui, o deck, eu quero testar esse deck no Elixir x2, mano No Elixir x2 eu quero ver como ele vai ficar, mano Clonando tudo, vai ser uma doideira, mano, quero só ver como vai ser Bom, coloquei aqui meu lenhador ali, vamos ver se ele cola, vai colar na torre Vamos botar a bruxa aqui na frente pra poder acabar com aqueles, com aquelas tropas ali também Aqueles esqueletos, e aí a gente vai pra cima ali também Gastou a bola de fogo, tá bom, não tem problema não, tá tranquilo A gente vai até dar dano lá, ó, deu muito bom, gastou ali Top demais, top demais, deu bom, deu bom, gostei Bom, batemos ali bastante, tiramos ali mais, nossa, tiramos bastante até, né Pensei que ia tirar menos, né, mas Vamos lá, Bebê Dragão aqui também pra ajudar aqui a acabar com esses, esse Bárbaro de Elite A gente consegue ali que ele não dê nenhum dano lá na nossa torre E a gente tá dando bastante dano lá sempre no contra-ataque, né Vamos ver como vai ser, vamos ver como vai ser ali Eu quero testar na prática o ataque do meu deck, mano Vamos ver se a gente consegue meter um três coroas Bom, vamos lá, ele veio ali com um morceguinhos Gastou com um morceguinhos, vamos lá então colocar nosso golem aqui na frente Acho que vai dar bom, vamos ver se a gente vai conseguir testar Eita, ele tá com um deck ali doideira de golem também, de golem também, né De golem também Vamos pra cima, vamos pra cima ali que eu quero ver como vai ser E a gente já tá ali com bastante coisa ali, ó Pra cima do deck dele, vamos clonar tudo ali, ó Clonar aquela parte do meio A gente já clona ali e já vai ajudar também pro contra-ataque Junto com o nosso golem ali Que meu amigo vai tá até na fúria Olha isso Acho que é três coroas na cabecita, mano Meu Deus do céu Três coroas na cabeça, rapaziada Muito top, né Muito top Bom, vamos lá então Vamos mais uma partida Vamos lá então Mais uma partida Minha droga Meu Deus, acho que é isso Acho que é isso Bora lá então Vamos ver como vai ser, ó Já vou começar tentando fazer o combo que eu quero fazer clonando tudo, né Vamos ver se vai rolar Primeiro deu certo, né Vamos ver se vai dar nesse segundo Bora lá então Temos aqui então o golem Já foi Clone tá na mão Clone tá lá na mão Vamos ver como vai ser isso daí, hein Vamos ver como vai ser isso daí Vamos clonar agora Clonar agora ali Pra ver se a gente consegue ele Aproveitar com a bruxa E a... Ai, mano Aquele... Que raiva desse Mago elétrico, viu, mano Que raiva desse Mago elétrico Agora ele já sabe que eu tenho O clone Já sabe que eu tenho um deck daquele Hum... Beleza, vai, tá bom Vamos botar a bruxa aqui Porque aí chama a atenção dele E a gente mata ele Tranquilamente Vamos lá Vamos botar aqui agora desse lado aqui O... Nosso amigo Vamos botar aqui agora também Vamos botar aqui agora Ai, meu Deus Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Dá dano lá também, bruxa Dá dano lá também Deixa barato não Deixa barato não, ó Esse negócio Essa mudança na bruxa É a loucura, né Que acontece Que doideira, né, mano Que doideira Bom, vamos lá então 1 minuto e 40 A gente precisa segurar isso daqui Vamos ver como vai ser Será que tem ali Alguma coisa pra segurar Bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu botar aqui meu lenhador Desse lado E a gente vai tentar se livrar Do... Do lançador ali Rapidinho Vamos lá Vamos tentar aqui Fazer nosso... Nosso combão Vamos lá Acho que eu errei o lado Acho que eu devia ter ido pelo outro lado Mas tá valendo Ok, vamos Vamos lá Vamos fazer nosso combo Eu quero fazer o nosso combo Por isso que eu vim desse lado, mano Por isso que eu quis vir desse lado Vamos ver como vai ser Tá subindo ali O meu bebê dragão Venenão vai comer solto ali, né Venenão comendo solto ali Vamos clonar tudo aqui agora Clonamos Clonamos tudo ali agora Já deu dano ali Meu bebê dragão Vamos botar nosso lenhador aqui Pra poder ir pra cima também Vamos lá Opa, agora deu bom Aqui porque o lenhador Vai acabar destruindo ali O mago elétrico Ele não contava com essa A gente leva ali aquela torre Mais tranquilamente agora Então Por enquanto Deu bom Por enquanto deu bom Vamos lá tentar Montar de novo aqui O combo do outro lado Porque ele vai tentar derrubar Do outro lado E a gente faz um combo Zica da balada Eu vou até deixar ali Derrubar ali do outro lado Porque a gente faz um combo Daqueles desse lado Acho que essa é a ideia, mano Vamos lá então Vamos ver se vai dar certo Isso daqui Vamos clonar tudo aqui, ó Vamos clonar tudo aqui Clonamos Clonamos tudo aqui Vamos pra cima aqui com tudo Mano do céu Se não derrubar essa torre agora Eu não falo nada, mano Aí eu não falo nada, mano Vamos pra cima então Que tá doideira Vamos lá Eu não quis nem saber Da minha torre lá embaixo, hein Já foi ali pro saco Não tem jeito A torre ali Se não cair Vai ficar próxima, mano Se não cair Vai ficar próxima Um segundo 528 de vida 568 de vida Deu bom, rapaziada Vamos lá então Mais uma partida MZ Bruno 15 Vamos que vamos Partiu, partiu, partiu E vamos ver se vai dar bom Isso daqui, hein, rapaziada Bora clonar tudo, mano Segurar aqui Olha, e tem a princesa Que é ótima Contra o clone, né Então Vamos tentar Fazer o nosso trampo Vamos ver se vai dar certo Botei minha bruxa aqui E vamos tentar Opa, vamos pôr o bedagão aqui Não vai ser dessa vez, não Não vai ser dessa vez Mas a gente vai tentar Fazer um combo Dos dois lados, né Com isso aqui A gente tenta fazer um combo Dos dois lados Vamos ver se vai dar certo ali ou não Tá indo ali bastante ali Tá indo bastante ali Tropa ali no meio Bebê dragão vai acabar com tudo Vai dar um dano ali também Naquela torre Pra praticamente Empatar a partida Passamos um pouquinho, né Passamos um pouquinho Já tem ali no meio A princesa É um deck chato Esse deck dele, né Mas Vamos que vamos Vamos testar ali Vamos ver o que vai dar Tá indo ali pra cima Tem ali a Tesla Que chatice esse deck, hein É uma chatice Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Colocar aqui meu Gangue de Goblins Apareceu ali pra segurar Travamos ali dois dos Goblins Só um deu dano ali Tá bom Beleza Já entendemos como é o deck dele Vamos lá Vamos lá Mais uma vez a bruxa Vamos ver se vai dar bom Se a gente vai conseguir É... Montar o nosso deck Nosso... Hum... Foguetão E eu não tenho Como eu não tenho O... Coletor Então eu não tenho como tirar a vantagem De ele utilizar o foguetão Aqui na minha... Aqui atrás, né Bora usar aqui o Lenhador Pra não tomar tanto dano ali na frente Ele vai ter que usar ali defesa A gente tenta já montar o... A defesa aqui atrás do... Do Golem, né Vamos lá Vamos ver como vai ser Botar aqui minha bruxa aqui atrás Vamos ver se a gente consegue acabar Ele vai botar a Tesla Ele provavelmente puxando pro meio Já botou ali A gente tava na cara Nesse daí Não tinha jeito Era óbvio que ia fazer Bom, vamos ver se a gente consegue ali Agora montar o ataque Opa, opa Vamos lá, vamos lá Mais um Boa Beleza, tamo indo pra cima com tudo ali Vamos clonar Agora é hora do clone Agora é hora do clone, mano Estouramos ali naquela torre Meu amigo, ele já chorou ali Já deu desespero no olho É uma doideira, mano Já deu desespero no olhar do maluco ali Olha que doideira Bom, vamos lá então Vamos colocar mais um Ele foi pro ataque Ele foi pro ataque, na verdade, né Ele foi pro ataque Não quis saber Vamos mais um ali Vamos bater ali bastante Vamos derrubar aquela torre, né Então Vamos derrubar aquela torre Nem deu tempo de clonar de novo, mano O clone fazendo sucesso, mano Que loucura, mano Bom, deu muito bom Gostei Três coroas na cabecita Então Funcionou O que você achou desse deck? Comenta aqui pra gente O que você achou desse deck, rapaziada Então é isso Muito obrigado a todos que acompanharam aí Tamo junto Não esquece Facebook É o lugar onde eu faço lives Todos os dias Com gift cards Rapaziada Não esqueça Que tá uma doideira lá no Facebook Eu tô dando gift card todos os dias Tá uma loucura Hoje 8 horas da noite Tem live de novo No Facebook Tchau Tchau Obrigado.